O rei Natal 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 A outra equipe lá faz Não precisa fazer Pode ser deixar o final O seu nome é esquecido Nas quebradas No sertão Nunca mais Ouvirá, eu cantar, eu limpar Tem um levo, 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 levo Coirado, sacudido numa corda Desprezado no Senhor Só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor É demais tanta dor a chorar por amor Quero levo, quero levo, quero levo, quero levo, 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 levo Só lembrando Essa música é oferecida por meu amigo santo, rapaz O grande companheiro que adoeceu